Alexandre, o histórico da Alon no mercado de Esquadrias na Grande Florianópolis? Então, a Alon já é bastante conhecida no mercado, né? Nossa história já começa há bastante tempo, é uma empresa de origem familiar. E a partir de 1993 ela começou forte na parte de Esquadrias. E foi evoluindo como mercado com uma série de tipologias, desde Esquadrias de vidro temperado, Esquadrias de madeira. Hoje a gente está focado principalmente em Esquadrias de alto padrão, né? Alto desempenho. Desde Esquadrias de PVC, principalmente termoacústicas, né? Como Esquadrias de alumínio, também com tipologias que podem ser muito grandes, Esquadrias bastante altas. E essa parte de PVC evoluiu muito nos últimos anos? Acabamentos, muitas cores, tipologias, possibilidades de abertura diferentes? Com certeza. Esse tipo de Esquadrias já é muito conhecido na Europa, né? No Brasil, apesar da gente estar trabalhando especificamente com PVC há 12 anos, mas ainda é muito novo. Tem muita gente que não conhece, ainda tem muito receio, né? Até porque tem muitos produtos no mercado. O produto que a gente trabalha é um produto diferenciado, qualidade totalmente europeia, né? E evoluiu muito, sim, e principalmente baixou muito o custo. Então hoje está muito mais competitivo o produto. Por isso está sendo mais difundido, por ter mais qualidade e hoje está mais acessível. O produto se vende mesmo como termoacústico, né? Então a principal vantagem é a questão de ser um isolante térmico, né? O melhor isolante térmico que tem, diferente do alumínio, por exemplo, que é um alto condutor de temperatura, tá? Tanto para o fio quanto para o calor. E a questão acústica vai depender muito da tipologia e da composição. Composição do vidro, do conjunto. Mas no PVC, com certeza, eu vou sempre conseguir resultados muito superiores a qualquer outra tipologia de Esquadria. Agora, possibilidades de abertura. Você estava me mostrando essa Esquadria. Infelizmente, no showroom a gente tem espaço para mostrar todas as possibilidades, né? Mas aqui tem uma possibilidade bem interessante, né? Que a gente tem principalmente para dividir ambientes, né? Você pode, no dia a dia, utilizar como uma porta de giro tradicional. Tradicional, entre aspas, né? Porque ela fecha em um, dois, três, quatro, cinco pontos. Sem tropeço, né? Mas mesmo assim ela veda, porque tem borracha por baixo também. No dia a dia eu fecho e está resolvido. Não passa mais barulho, né? No dia a dia. Isso. Quando eu quero fazer uma festinha, quero integrar o ambiente, eu simplesmente faço esse movimento e levasse completamente ao ambiente. Aí você pode, à vontade, utilizar... Ah, agora acabou, eu quero fechar. É muito prático. Você simplesmente fecha e trava. A gente chama de modelo camarão. Esses cinco pontos de fechamento garantem maior segurança para essa abertura? Com certeza. As Esquadrias PVC, principalmente nos sistemas de giro, elas sempre fecham em multipontos as nossas Esquadrias. Então elas são muito mais seguras, muito mais difíceis de arrombar. Parece madeira, mas é PVC. Então, a gente já enganou bastante gente, porque se você reparar nos detalhes, ela tem inclusive textura de madeira, né? E um perfil não é igual ao outro. Então não tem repetição do desenho, veja cada detalhe. A forma como é soldada, a termofusão dos cantos também, né? Ela aproxima muito, então cria todo esse efeito, o detalhe da madeira, com as grandes vantagens do PVC. Aqui a gente tem uma situação que é muito utilizada em retrofits. Você imagina a situação de um prédio que tem uma tipologia bastante antiga, que está emperrada, está entrando água, está passando muito barulho, calor, ela vibra com o vento. Mas você não pode tirar, porque o condomínio é antigo, mas não permite que troque a fachada. Então o que a gente sugere? Por dentro, instalar uma esquadria como essa, né? Uma esquadria até uma acústica, e mantendo a característica da esquadria original lá fora. A gente retira a esquadria existente, põe um pouquinho mais para fora, e por dentro põe uma esquadria dessa, que realmente derruba completamente o ruído. Essa é uma possibilidade, mudar só por dentro. Outros edifícios mudaram a fachada com o acordo dos condomínios. Exatamente. Com a possibilidade hoje de opções de cores que imitam o alumínio, então é bem mais comum hoje a substituição, realmente, retirar a janela antiga e pôr já uma esquadria mais moderna, já com vidro novo, com a possibilidade de uma persiana, com vidro duplo, principalmente, né? Então você resolvendo a questão térmica e a questão acústica. Tem um caso emblemático aqui na Beira Mar Norte, de um edifício muito nobre, que todos os apartamentos praticamente foram substituídos pela LOM Esquadrias, entrou um bronze ali e o prédio renasceu. Isso. Ali é um prédio que tinha um bom bastante grande, né? E aí a gente trouxe uma tecnologia de fora, a gente trouxe a tecnologia alemã, para vencer 12 metros de quatro folhas. Tem um caso de arquitetura hoteleira também, de substituição, que é do Hotel Bahia Norte, projeto do Paulo Gobe. Eles tinham um problema, que é um hotel de trânsito, então as pessoas ficavam na suíte, que tinha uma esquadria comum, e reclamavam muito do barulho, pediam para ir para a suíte de fundos, que não tinha vista para o mar. Abriam a mão da vista por causa do barulho? Não conseguiu dormir. Depois da troca? Nossa, a surpresa foi muito grande, porque além da questão do ruído que ficou resolvido, hoje a taxa de ocupação deles é bastante alta, eles ainda tiveram um ganho energético muito grande. Sentiram também na conta de luz. Foi, foi verdade. Isso foi um plus. Essa caixa é um teste de som, Alexandre? Isso. A gente faz questão de demonstrar aqui, porque o pessoal compra muito a ideia de que existe uma atenuação em percentual. Não é percentual, gente. É nível de atenuação. Nós temos que falar em decibéis. Eu consigo chegar a 32 decibéis nessa situação. Aqui eu tenho uma simulação com som, a gente chega em torno de 85. Vou soltar um somzinho aqui, para você conseguir ter uma noção do quanto que eu consigo atenuar. Então ele fica sutil lá no fundo. Não, o mercado está crescendo tanto. Quando a gente vai optar por uma esquadrinha, tem que se preocupar também com isso. Desde a questão térmica, a questão acústica, infiltração, ventilação, iluminação. Então hoje eu consigo vencer um grande vão com bem poucos perfis, com segurança, fecha em multipontos. Então é uma esquadrinha que realmente veio para ficar. Tchau. 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 Obrigado.